Galera, eu achei um, ó, outro também, deixa eu comentar, né? Só um outro, vem aqui, você já comeu isso aqui? Espera, eu vou... O que é isso aí? É, você já comeu isso aqui? Já, eu comia bastante quando era criança. Um dos dois assim? Sabia que isso aqui, pessoas aqui da aldeia falam que se a mulher come muito isso, aí desce lá na bagaça, aí fica com cheiro estranho. É, fala isso também, porque os homens também... Se comer muito, o negócio do homem fica meio... Aquele estranho, cheiro estranho, você fala. Do negócio também, das meninas também. O que você acha, é mito ou verdade? Então, o que você acha? Você acredita nisso? Nada não, Rony. Então é isso, galera. É isso que eu queria mostrar um pouco. Deixa eu tomar um banho aqui, né? Tô natural assim, sem nada. Olha aqui, ó. Isso é lagoa. Tô comendo aqui. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha, comenta, dá bastante like para as outras pessoas ver isso também. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.